9 em cada 10 pessoas acreditam que comer de 3 em 3 horas é a melhor alternativa para poder emagrecer. E também é isso que muitos profissionais aconselham. Porém, será que isso realmente faz sentido? Tem alguma lógica? O que será que a evidência científica tem a dizer? E é exatamente isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar! Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Schoer, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a questão de comer de 3 em 3 horas. Será se isso tem alguma lógica e vai te ajudar a emagrecer? Mas antes que você se esqueça, você já pode deixar seu like aqui nesse vídeo que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. Essa ideia de que comer de 3 em 3 horas nos ajuda a emagrecer ou acelera o nosso metabolismo é tão forte que se nós sairmos do meio da rua perguntando para as pessoas qual a ideia delas de uma alimentação saudável que ajude no emagrecimento, nós vamos ouvi-la muitas vezes. E se essa ideia que muitas pessoas acreditam ser verdade, não passar de mais um mito, mais um conto de fadas que não vai te ajudar em absolutamente nada. Comer de 3 em 3 horas em uma rotina normal resultaria em mais ou menos 6 refeições ao dia, o que é justamente o dobro de refeições que nós fazíamos há poucas décadas atrás. Tanto adultos quanto crianças costumavam fazer naturalmente apenas 3 refeições ao dia na década de 1970. Perceba que a curva começou a mudar bastante na década de 1990, quando mais pessoas passaram a fazer de 4 a 5 refeições. E depois, nos anos de 2007 e 2008, quando a maioria das pessoas começou a fazer de 5 a 7 refeições por dia. Ou seja, quase dobramos a quantidade de refeições ao dia em questão de 4 décadas. Comer tantas vezes ao dia é algo novo para nós. Nunca na história da humanidade nós comemos tanto e com tanta frequência. E isso aconteceu principalmente por dois motivos. O primeiro são recomendações infundadas de governos e profissionais desatualizados, que afirmam que de alguma forma comer mais vezes ao dia vai trazer algum benefício para a sua saúde. E também que de alguma maneira isso vai te ajudar a emagrecer. E o segundo grande motivo é a queda da densidade nutricional, que é a quantidade de nutriente por grama de alimento. Nós começamos a comer mais, mas a quantidade maior de comida que nós estamos comendo tem menos nutrientes. Então de um modo geral, em um olhar mais crítico, nós estamos comendo menos nutrientes do que antes, mesmo comendo mais comida. E isso acontece principalmente porque nós estamos nos distanciando de alimentos naturais que vieram da natureza e comendo mais alimentos que vieram da indústria. Alimentos industrializados, processados e refinados, que são ricos em calorias e muito pobres em nutrientes. E quando acontece uma queda dos nutrientes da nossa dieta, isso desencadeia um desequilíbrio hormonal e metabólico do nosso organismo. Porque vão ser justamente esses nutrientes que vão regular o nosso corpo. E quando o seu metabolismo está desregulado, você vai comer mais, mais vezes, ficando menos saciado e tendo mais fome mais vezes ao dia. Nós só conseguimos comer com tanta frequência se as nossas refeições principais forem pobres em nutrientes. E também nós podemos olhar de uma perspectiva evolutiva durante a evolução humana. Será que faz sentido antigamente nós comermos seis refeições ao dia para ficarmos saudáveis e em boa forma? Você pode imaginar a loucura que seria isso? Antigamente, alimento não era algo fácil de se conseguir. Nós conseguíamos comer, lógico, mas não tantas vezes ao dia e nem com tanta frequência. Você pode imaginar 20 mil anos atrás os nossos antepassados comendo tantas vezes? Eu só consigo imaginar reis, faraós e a realeza fazendo isso. O estudo da história antiga nos diz que dependendo da estação do ano e da nossa sorte em caçar ou ter uma colheita boa ou não, a disponibilidade de comida poderia variar bastante e nós poderíamos passar dias sem comer e mesmo assim nós sobrevivemos até hoje. E agora, pensando de uma forma lógica sobre o emagrecimento, será que faz algum sentido você ter que comer mais vezes no seu dia para poder emagrecer? Se você já tentou seguir as recomendações de comer de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, que até eu mesmo já tentei muito antigamente, você pode perceber que no horário de você comer, muitas vezes você não está nem com fome e você se força a comer um pouco mais achando que isso vai acelerar o seu metabolismo. Nós viramos escravos de um hábito artificial e errado, na esperança que esteja nos ajudando de alguma forma, quando obviamente não está. E nós podemos ver isso com os altos índices de pessoas com obesidade e sobrepeso. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, arroba prunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se por algum acaso você está interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição e alimentação hoje em dia, que eu leio em livros e também em artigos científicos. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Será se não faria mais sentido nós comermos quando tivéssemos fome e não comêssemos quando não tivéssemos? Porque foi isso que nós sempre seguimos ao longo de milhões de anos de evolução, seguindo os mecanismos básicos do nosso corpo. Tem fome? Come. Tá saciado? Para de comer. Todo animal que existe na face da Terra faz isso, come quando tem fome e para de comer quando está saciado. E nós também somos animais. Por que nós seríamos diferentes? Agora, claro, qual a maior diferença dentre nós e o resto dos animais do planeta Terra? Os outros animais só comem alimentos naturais, alimentos que vêm da natureza, que eles estão acostumados a comer ao longo de milhões de anos de evolução. Como nós, nós seres humanos, também estamos acostumados a comer alimentos naturais, alimentos que vieram da mãe natureza e não da madrasta indústria, que são alimentos industrializados, processados e refinados. Se você comer esse tipo de alimento quando estiver com fome, é óbvio que isso não vai te ajudar na questão de saúde e nem de emagrecimento. E como eu sempre falo para os meus pacientes, você não precisa comer que nem um índio, comendo apenas alimentos naturais que vieram da natureza. Porém, grande parte dos alimentos industrializados não vai estar te ajudando na questão de saúde nem de emagrecimento e também tem uma baixa densidade nutricional. A maior parte dos alimentos que você compra em supermercado não tem nutriente, quase não tem. Tem muita caloria e é pobre em nutriente. E como eu citei mais cedo, se você estiver comendo muitos alimentos que têm poucos nutrientes, isso vai desregular o seu metabolismo, vai te dar mais fome e vai te deixar menos saciado. E claro, você também não precisa cortar todos os alimentos industrializados. Mas porém, você pode optar pelas melhores opções, porque 90% dos alimentos que você encontra em supermercado vai ter adição de açúcar, amido modificado, óleo vegetal, substâncias que não vão te ajudar nem a ficar mais saudável e nem a emagrecer. Essa foi uma revisão publicada em 1997 no British Journal of Nutrition, de toda a evidência observacional sobre essa questão de frequência das refeições. As conclusões são bem claras. Uma revisão detalhada dos possíveis mecanismos para explicar uma vantagem metabólica de se comer mais frequentemente, por exemplo, de 3 em 3 horas, falhou em revelar qualquer benefício significativo a respeito de gasto calórico. Não existe evidência alguma de que a perda de peso em dietas de baixa caloria seja alterada por causa da frequência das refeições. Ou seja, em outras palavras, comer mais vezes é inútil. E outras revisões e estudos mostram a mesma mensagem, que não há vantagem alguma em se comer com mais frequência, podendo ainda ser uma desvantagem. E outra ideia que se propaga por aí é que nós precisamos comer mais vezes para não desacelerar o nosso metabolismo. E isso é outro absurdo comprovadamente falso. Vamos pensar de uma forma racional. Imagine que nós estamos vivendo há 20 mil anos atrás. Se nós saíssemos para caçar e por algum azar da vida nós não conseguíssemos alimento, ficássemos com fome, se o nosso metabolismo desacelerasse, no dia seguinte ia ser mais difícil ainda nós conseguirmos comida. Se quando o metabolismo estava acelerado, estava bom, nós não conseguimos, imagine se ele ficasse desacelerado, nós ficássemos desanimados e fracos, ia ser muito mais difícil conseguir comida. Ou seja, nós iríamos morrer. O que acontece é que quando nós passamos períodos maiores sem nos alimentarmos, o nosso metabolismo pode até acelerar. Ele joga hormônios no seu corpo, no seu sangue, para poder acelerar o seu metabolismo, te dar mais desempenho, para poder você conseguir comida de alguma forma. Isso é uma questão natural do corpo, que foi evoluindo ao longo de milhões de anos. É uma questão de sobrevivência. A natureza é inteligente, ela sabe o que faz. Quando nós ficamos sem comer, o nosso corpo nos dá um turbo metabólico e hormonal, jogando adrenalina e hormônio do crescimento no sangue, para que assim nós tenhamos mais chance de conseguir comida. E isso já foi até documentado. Porém, é exatamente o oposto do que é divulgado pela mídia. E além de todos esses pontos importantes, existe um outro mecanismo no nosso corpo, que é afetado negativamente, se nós comermos muitas vezes ao dia, a toda hora, que é o mecanismo de autofagia. A autofagia é um processo de renovação celular, que acontece nos momentos que nós não estamos nos alimentando, como, por exemplo, no jejum. Nesse período maior que você vai ficar sem comida, o seu corpo vai pegar a energia de onde menos ele precisa. E de onde é que menos precisa? De proteínas mal formadas no seu corpo, organelas defeituosas, fibroses como cicatrizes, gorduras no fígado, gorduras em excesso. Então, a autofagia é um processo fundamental para a longevidade e ajuda também na nossa qualidade de vida. Caso você tenha algum interesse maior sobre a autofagia, eu tenho um vídeo falando exatamente tudo sobre a autofagia. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, caso você se interesse. Mas, em resumo, como a autofagia é estimulada, principalmente no período que nós estamos dormindo, e também durante o período de jejum, se você come de 3 em 3 horas, você está jogando fora os benefícios da autofagia. E, mais uma vez, não existem estudos, evidência científica para indicar que toda a população coma de 3 em 3 horas. Muito pelo contrário, os estudos mostram que, além de não trazer nenhum benefício, pode potencialmente trazer malefícios. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Jean Matheus. Nos primeiros 30 dias, apenas com uma mudança de alimentação, ele conseguiu perder 5,4 quilos. E na primeira semana do segundo mês, com a introdução do jejum intermitente, ele conseguiu perder 2 quilos. Então, já se foram 7,4 quilos. Parabéns, Jean! Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos sobre essa questão de comer mais vezes ao dia, comer de 3 em 3 horas, que não faz nenhum sentido. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!